Olá, pessoas da internet, como vão vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma aula do nosso maravilhoso curso de Selenium, a nossa aula de número 9. Não sei se para vocês fica melhor o 9 aqui ou aqui, mas é isso, bem-vindos a mais uma aula do nosso incrível curso. Eu estou muito feliz, minha mão está aqui, ela trabalha um dia, descansa três, mas passa bem. Então, obrigado a todo mundo que me mandou mensagem durante esse período e, pô, brigadão aí, faz diferença, juro. Então, vamos lá, eu quero conversar com vocês hoje sobre esperando elementos serem carregados ou waits. Bora lá. Eu quero aqui. Isso, então hoje é a nossa aula 9 e a gente vai falar um pouco sobre... A gente já discutiu bastante eventos, bastante coisa sobre atributos, a gente já discutiu bastante coisa sobre CSS, CSS, mas quando a gente fala sobre eventos, sobre estilo, sobre DOM, a gente já viu que as coisas são dinâmicas nos eventos e que elas aparecem, somem e se mutam e as coisas permutam e vão viajando por aí no universo, sabe, de boa, tranquilas. E o universo delas é uma window. Ah, eu sei que vocês lembram da aula do DOM. Eu sei que vocês já estão craques em DOM, eu não preciso mais ficar falando sobre isso, certo? Espero que sim. Então, vamos lá. É a nossa aula de número 9, esperando elementos serem carregados. Então, o que a gente vai conversar hoje? Hoje a gente vai conversar sobre carregamento de página. A gente vai ver que existem coisas relacionadas a normal, a sync, a defer. Não necessariamente a gente vai aprofundar tanto, é um assunto mais sobre desenvolvimento web, desenvolvimento front-end. Não é necessariamente o nosso foco, mas a gente precisa entender um pouco sobre como essas coisas funcionam, porque... É, automação web, né? E aí a gente vai falar sobre tipos de espera, espera implícita, espera explícita. A gente vai discutir um pouco sobre o wait. Wait é a espera? Sim, né? Bom, tem uma funcionalidade no Selenium que se chama wait. A gente vai conversar sobre buy, sobre locators e sobre criar nossas próprias esperas personalizadas. É isso. Vamos lá? E eu queria conversar com vocês uma coisa antes. Eu sei que vocês estão aí na força, na luta, assim, mas a gente já chegou na metade do curso. Essa é a aula 9 de 18 aulas. Então, respira fundo. Vai dar tudo certo, tá tudo bem. Ah, e por que eu coloquei a rouba do Nossauro aqui? Não faz muito sentido. Eu coloquei isso aqui porque eu queria fazer um desafio ou um jogo ou uma brincadeira junto com vocês. Porque vocês sabem que dá bastante trabalho fazer esse curso e eu sei que pra vocês também é bastante trabalho estudar isso, resolver exercícios e fazer todas essas coisas. Então, eu quero propor pra gente brincar aqui. Então, sei lá, qual rede social você usa? Eu gosto do Twitter, mas tem gente que gosta do Instagram, do Facebook, do LinkedIn. Qual a rede que você usa? Então, vamos pegar essa rede que você usa e vamos tirar um print. Sei lá, pode tirar um print da janela, tirar uma foto. Eu vou fazer uma pose legal agora. Um, dois, três e... E aí, massa. E aí, você pode tirar um print. Pode fazer o que você quiser. Não precisa ser necessariamente desse pedaço. Mas compartilha com o pessoal. Bota lá. Fala assim, ó. Chegamos na metade do curso do Selenium. E, sei lá, se você estiver gostando, fala que você está gostando. Se não estiver gostando, fala que você não está gostando. Mas me marca. Eu sou arroba do Nossauro em todas as redes. Até no Docker Hub, se você procurar. Então, eu queria saber onde vocês estão. Se vocês já chegaram nessa aula. Então, pra mim, é muito divertido ver vocês falando sobre isso. E até porque a gente já chegou na metade. Se vocês gostaram, se vocês estão acompanhando, né, até agora. Então, compartilhem com todo mundo. Vamos chamar mais gente que ainda dá tempo de chegar nas aulas ao vivo ainda. Ao vivo? É. No lançamento. Outra coisa que eu não poderia deixar de dizer, né, é que eu postei um vídeo agradecendo todo mundo, mas esse curso, se você está aqui, é porque essas pessoas maravilhosas que estão todas aqui, esse grupão de gente, gente pra caramba, financia esse curso. Então, eles contribuem nas duas campanhas, ou no PicPay, ou no Apoia-se, pra que esse curso continue existindo, e pra que eu consiga investir full time do meu tempo fazendo vídeos pra internet e ensinando todos vocês. Então, agradeçam a todas essas pessoas. E não esqueçam, postem, vai ser divertido. Eu vou gostar de ver vocês falando sobre o curso e chamando outras pessoas pra participar e dizendo que você já chegou até a metade. E se você chegou até aqui, pode comentar aí, ufa, cheguei. Aqui embaixo, comenta mesmo, não põe na estreia. Comenta no vídeo. Então, bom, se já chegou aqui, se está até aqui, na aula 9, se inscreve no canal, deixa um joinha, por que não? Dá pra ver uma piscadinha? Então, vamos lá. A gente vai discutir o primeiro tópico hoje, é sobre carregamento de página. Já tem logo um link, assim, arrebentando pra gente começar essa aula. Então, a entrada é triunfal já. Hoje a gente já vai chegar e abrir o browser e ver o que que acontece. Legal, essa é a aula, essa página é a 9A. Então, eu vou abrir aqui meu... Aqui, essa é a home page do curso. Eu queria... Ah, Otávio, obrigado. Ele revisou algumas coisas comigo aqui, pra ver se estava tudo funcionando. Então, a gente vai aqui nas páginas de explicação, está tudo aqui no índex. Então, selenium.donossauro.live, está tudo lá. Então, a gente vai na 9A. E eu quero que vocês prestem bastante atenção agora, porque vai acontecer uma coisa muito doida. Eu vou abrir a página. E agora apareceu... Deixa eu ver se eu consigo parar a página antes. Não consigo parar antes do carregamento. Não consigo. Triste. Mas, vocês viram que acontece uma coisa aqui, né? Tem um evento no DOM amarrado aqui. Por exemplo, se eu der um F5, ele aparece aqui, aguardando o carregamento. E aí, depois o botão aparece. Mas, vocês estão vendo que não tem nenhum evento atrelado a esse tipo de coisa, né? Então, a gente dá F5, por exemplo, ele aguarda o carregamento e aparece. Barrinha top. Isso é um botão. Vocês podem clicar no barrinha top. Para quem me acompanha no Twitter, viu que eu já postei isso faz algumas semanas. Minha mão... Tá difícil. Então, me desculpem pelo atraso. Mas, então, vamos lá. Aqui eu apertei, ele carrega e depois aparece. O que que tá acontecendo aqui? Aqui tem uma coisa do JavaScript, que é o carregamento da página. E o carregamento do JavaScript em específico. Não precisa necessariamente ser JavaScript, poderia ser TypeScript, Elm, Brighton, que é o que a gente tá usando aqui. E essa coisa precisa ser carregada em algum momento, né? Porque, por exemplo, a gente já discutiu como funciona a fase de drawing do browser, né? Quando ele pega o CSS on e pega o DOM e faz o merge, a gente discutiu isso em outra aula, a gente discutiu como funciona essa parte de eventos, mas a gente não discutiu sobre loading ainda. Então, aqui, a página carrega, o HTML acontece, tudo tá na página. Só que o script ainda não foi carregado. Script não foi carregado? Tem script nessa página? Vamos olhar. Então, eu vou dar um F12 aqui, vou entrar no Inspector e vamos dar uma olhada. Aqui, em cima, dentro do head, existem pessoas que colocam o script dentro do body, existem pessoas que colocam fora. Agora, depende muito do estilo de quem estiver programando. Geralmente, quando o assunto é performance, se coloca no head, porque a ordem importa, né? Então, geralmente, páginas bem estruturadas ou páginas pesadas vão ter a tag script aqui em cima. Então, ela tá aqui. Script, tal, tal, tal. E aqui tá o script que roda essa página, né? Que carrega esse botão aqui, ó. Barrinha top, tal, tal, tal. Ela cria o btn, ó, create btn. Então, aqui tem um script. Ele tem uma tag aqui, chamada async. Interessante, mas não tão interessante assim. Por que async? Calma aí que a gente vai chegar lá. Se vocês forem olhar a página, agora, no estado atual dela, isso vai ser difícil de pegar. Mas quando eu der um f5 nessa página, eu vou carregar o body aqui. O body tem um grid e tal. Tem o body b, que é essa parte onde tá o field set. Que tem essa legenda, o h, tal, 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 div. E a gente tem o botão aqui dentro, né? O botão. Ele tá aqui, ó. Barrinha top. Se a gente for lá, ele é essa coisa aqui. Então, massa. Interessante. O botão tá aqui carregado. Se eu der um f5 na página, eu não consigo ir a tempo. Então, como eu já sabia que eu não conseguiria ir a tempo, eu trouxe um DOM pra gente olhar. Vocês estavam com saudade de olhar o DOM? Então, eu vou voltar lá no slide pra gente dar uma checada nisso. Sobre carregamento da página. Legal. Aqui, antes do carregamento, a página, ela se parece bastante com isso. Ela tem um load aqui em cima e eu tentei destacar as coisas porque eu achei que era importante. Então, a gente tem um load aqui. Não necessariamente esse load tá atrelado ao field set. Aqui eu quis me referir ao body ou o HTML inteiro ou o DOM inteiro. Pense da maneira que você achar mais simples de assimilar. Então, o que que acontece? Aqui, quando a página é carregada, a gente tem duas divs. Uma div, que é do progress bar. Progress bar. A gente já vai chegar lá. E ela tem uma outra div que é aqui, aguardando o carregamento. Isso aqui é o texto que aparece lá dentro. É uma div de alerta. Então, por isso que ela é vermelha. Tem um alert error. Então, tem duas classes, né? Dois atributos de classe. É uma lista de atributos pra... Uma lista de valores pro atributo classe. E aí, a gente chegou até aqui. E aqui, esse evento load, lembra? Os triângulozinhos a gente colocava como quando era eventos. Não necessariamente quer dizer que isso é um evento. Mas isso é um evento porque é o onload. Captou? Eu sei. Você, bebê. Eu sei que você entendeu. E aí, a gente vai fazer esse load aqui e tudo mais. E aí, o que que acontece? Quando o load vai acontecer, né? Ele vai fazer o seguinte. Ele vai remover a div.alert. Então, vocês aprenderam CSS Selector. Vocês lembram disso. Então, a div que tem o terminal alert, que é essa aqui. Ele vai remover isso aqui. E vai adicionar um novo botão aqui. Isso no load. E aí, a coisa vai acontecer. E a página vai se transformar aqui. Então, aqui tava a página quando abriu. E aí, o script terminou de carregar. E voltou pra cá. E aí, a gente tem o botão. E a div do progress bar não se modifica. Só que o botão aparece. E o botão tem um evento também associado a ele. Então, eu vou voltar aqui pra gente ver o que que tem dentro desse evento aqui. Então, quando eu clicar aqui em barrinha top. Ele aparece uma barrinha muito top. Inclusive, minhas habilidades de CSS não são muito boas. Mas, tudo bem. Tudo bem. Eu sei que vocês entenderam. Deu pra pegar a mensagem. Então, e aqui apareceu um outro alert. Só que esse é de sucesso. Se a gente for olhar aqui. Vamos lá. De field set. Progress bar. Aqui, ele tem um id finish. De finishado. De terminado. E aqui, ó. Class terminal alert. Esse não é de erro. Então, ele é verdinho. E aí, carregou isso depois do carregamento da barra inteira. Então, aqui a gente tem duas coisas que dependem de tempo acontecendo. E tempo... E automação são coisas que caminham bem, mas não caminham tão bem. Se amam, mas não se amam tanto assim. Então, se eu der um F5 aqui, ele voltou pro aguardando o carregamento. Então, essa página... Como um todo, eu vou dizer que ela tem quatro grandes momentos. O primeiro é quando ela tá aguardando o carregamento. O segundo é quando ela tá no estágio pronto, né? Depois do load. Que é esse da barrinha top. Quando eu clico nisso aqui, aparece pra gente o carregamento. E depois, quando o carregamento termina, aparece um novo elemento. Então, eu tenho quatro coisas que acontecem nessa página. É uma página super simples, mas você já viu a complexidade de coisas que tem acontecendo aqui? Então, tem CSS, tem script, tem HTML, tem evento, tem loading. Então, tem muita coisa rolando ao mesmo tempo. Então, imagina como funciona o Facebook, por exemplo. O Twitter, o LinkedIn, que carrega mídia, vídeo e vai scrollando e vai fazendo as coisas. Então, tem muitos processos envolvidos ali. Então, hoje, a gente vai falar sobre o wait, que é como esperar coisas acontecerem. Então, esperar que determinados eventos ocorram. É basicamente sobre isso a nossa aula de hoje. Então, eu trouxe isso aqui. A gente vai automatizar essa página daqui a pouquinho. Mas ainda tem mais uns conceitos que a gente precisa entender antes. E eu não vou me, sabe, sair codando hoje. Porque os conceitos são importantes. E aí, o que que acontece? Aqui, rolou o momento antes do carregamento, o momento depois do carregamento. Esse botão tem um evento atrelado. E quando esse evento acontecer, ele vai mudar o DOM de novo. Então, o DOM fica em constante modificação o tempo inteiro. Então, o DOM, ele é dinâmico como um todo. A gente já tinha entendido isso na aula de eventos. Mas aqui, quando a gente precisa automatizar, essas coisas podem não acontecer ao mesmo tempo. Então, o carregamento com os eventos e a coisa. Então, por exemplo, quando eu pego uma determinada ação de um evento e tento trocar o DOM, isso leva tempo. Isso tem um tempo. Isso não é assim, né? Pode ser que seja. Pode ser que não seja. Então, depende muito do evento. Às vezes, o evento tem que fazer uma coisa mirabolante no back-end. Ele vai ficar esperando isso acontecer. Então, imagina que não está na página, né? Está em quem serve a página acontecendo, para depois isso voltar para a gente. Então, existem vários tipos de coisas que podem acontecer durante a fase do carregamento. A coisa principal que eu queria tirar aqui com vocês. Vocês lembram que aqui na página, antes de mostrar o slide, eu quero relembrar um conceito que ficou aqui. Ficou aqui um esquema, né? Tipo, aqui no script, tinha uma tag chamada async. O que essa tag quer dizer, né? Eu vou ver o código fonte da página, porque acho que a gente consegue ir lá no async direto aqui. Então, aqui tem um script, async, type, text, é um script. Poderia, normalmente, isso vai ser javascript, não python. Que fique claro. Então, aqui no async, ele vai ter um jeito de carregamento diferente. Ou seja, ele quer dizer que quando isso acontecer, quando a página for carregada, o script vai ser carregado assíncronamente. Eduardo, o que é assíncrono? Então, existe o síncrono e existe o assíncrono. Síncrono é quando a gente é monotarefa, vamos dizer assim. Então, eu só consigo fazer uma coisa por vez. E quando eu faço uma coisa por vez, significa que eu vou demorar mais pra fazer as coisas. E ele pode ser assíncrono, no sentido de carregar, fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, imagina, eu tenho duas mãos e essas duas mãos conseguem trabalhar independentemente, né? Você consegue girar uma mão pra um lado, outra mão pro outro e segue a vida e vai. Funciona, é fácil de entender essa ideia. Só que na página, ela é um pouco diferente, né? Porque existe um momento que acontece antes do script ser executado, né? Que é o script que ele vai ser baixado. Então, olha que interessante. Se a gente vier aqui, tem uma coisa de rede que a gente não tinha visto até então. Então, eu vou dar um F5 aqui. E ele carregou várias coisas aqui no browser, né? Então, olha que legal. A primeira coisa que ele trouxe pra gente foi o HTML da página. Que foi, literalmente, a primeira coisa a ser carregada. Depois, ele baixou o Bryton.js, que é o que eu tô usando pra fazer os scripts. Se fosse outras tecnologias de front-end, teria outros scripts envolvidos. Se fosse JavaScript puro, se fosse TypeScript, se fosse Vue.js, React, ou qualquer outra coisa. Aqui, a gente baixaria outros arquivos. Então, aqui ele baixou o Bryton.js, baixou o Bryton.standardLibery. Baixou o Normalize.css, que é uma coisa que eu faço pra limpar o estilo da página. Baixou o Terminal.min, que é o Terminal.css, que é o tema, o estilo que a gente usa. E o SimpleGrid, que é uma coisa que eu faço pra essas coisas ficarem encaixadas no lugar certo com o CSS. Então, todas essas coisas aconteceram quando o load da página foi feito. Então, aqui a gente consegue ver em tempo o que tá rolando. Essa parte do domínio é tudo selenium.dunossauro.live, então é meio irrelevante pra gente. Mas o que a gente precisa focar aqui é no tempo. Pra baixar o HTML, por exemplo, ele levou 43 milissegundos. Então, ele foi lá no servidor. Isso tá hospedado no... No Netlify. Boguei aqui. Isso tá hospedado no Netlify, então ele foi lá e levou 43 milissegundos pra baixar isso. O tamanho disso é 2K. Então, é muito pequeno, né? É prático. Então, ele foi lá, baixou. E depois ele baixou o Brighton. Que é a coisa pra rodar o Python dentro do browser. Isso é meio pesado, olha. 700 Kbyte. Comparado com a página que tinha 2K. E depois ele baixou o Brighton inteiro. Que é a biblioteca dele toda. E veio 3.4 megas. Normalmente, não são arquivos tão grandes assim que a gente baixa. Eu deixei o maior possível pra gente conseguir distinguir que às vezes as coisas vão demorar mesmo. Então, isso aqui depende de banda, né? Então, pode ser que eu tenha uma internet muito boa funcionando naquele momento. E pode ser que eu não tenha uma internet muito boa funcionando naquele momento. E aí, o que a gente vai fazer? Então, a automação da web requer esse tipo de cuidado pra gente conseguir prestar atenção nas coisas. E depois ele baixou os CSS todos. Baixou o ícone que não tem nada. Então, por isso ele deu 404. E ele baixou algumas coisas do Brighton aqui que tem a ver relativamente com a página e o comportamento dela em si. Mas olha aqui que aconteceu uma coisa interessante, né? Você tá vendo que aqui ele veio, carregou a página, demorou um tempo aqui. Tem uma distância aqui, né? Ele não foi colado um no outro. Significa que aqui ele pegou, leu o arquivo e viu que precisava baixar outra coisa. Então, esse delay, sabe? Tem um tempinho pro browser reconhecer que isso vai acontecer aqui. Então, pela tag ser assíncrona, quer dizer que ele poderia baixar o arquivo e fazer outra coisa em outro momento. Então, foi isso que ele fez aqui. Eu vou levar vocês pros slides pra gente discutir. Tem três modos de carregamento, basicamente, disso aqui. Mas é interessante você ver que as coisas não acontecem necessariamente no tempo que a gente quer, né? O browser tem o tempo dele, o tempo do download, o tempo da internet. Então, nem sempre as coisas são assim, né? De cara. Mesmo que o arquivo seja simples e não demande processamento, pode ser que demore pra baixar. Então, depende da banda, do dia, internet no Brasil. Bom, deu pra sacar aqui o problema. E aqui ele tá baixando todas as vezes porque eu desabilitei o cache, né? Então, se eu deixar o cache habilitado, ele vai baixar uma vez. E agora, nunca mais ele baixa e é muito mais rápido porque já tá em cache, né? Então, tudo, ó. O que mais demora é a página. 100 milissegundos. Você tá vendo que isso é dinâmico, né? Ele nunca dá o mesmo tempo aqui. Então, se eu desabilitar o cache, ele vai baixar aquele arquivo de 3 MB gigantesco e vai ficar aqui. Massa. Ok. Deixa eu voltar pro slide aqui. Então, a gente viu, entendeu, que tem o load, tem o download. Só que pra ele carregar essas coisas na página, eu deixei esse vídeo aqui, que é um vídeo muito interessante. Que eles debatem isso porque é um tema muito profundo pro pessoal de front-end. A gente tá se preocupando em automação nesse momento. Isso não quer dizer que a gente possa, não possa trocar o chapéu e virar dev front-end daqui a meia hora, mas é interessante a gente ver isso. Olha que massa. Tem três estilos de carregamento aqui. Quando você não vê nem a sync, nem defer, nenhuma das duas coisas, então significa que ele tá no normal. Então, se tiver a tag lá, script, só script, então ele tá sempre nesse esquema aqui. E o que que acontece? Olha como é massa aqui. Ele baixa o HTML e parceia o HTML. Parcear quer dizer, ler linha por linha. E aí ele encontra um arquivo JavaScript. O mesmo Brighton que a gente tava vendo aqui, se vocês forem olhar, ele é JavaScript. É Python lido em cima do JavaScript. Então, aí ele para, faz o download daquilo, antes de terminar de baixar o resto da página. Então, ele não faz o parsing e começa o download. Ele faz uma coisa ou outra. Então, ele encontra, vê que tem que baixar o JavaScript. Aí ele baixa. Depois ele executa o script. Aí depois ele volta a parciar o HTML. Isso leva tempo. Então, talvez de todas as formas, essa seja a mais demorada. O pessoal gosta mais de defer, 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 como você preferir chamar, não tem problema não. Então, eles gostam mais de defer. E aí, o que que acontece aqui? Olha que massa. O HTML é parciado. E aí, quando ele encontra algum script, ele baixa o script ao mesmo tempo que ele continua parciando o HTML. Olha que massa. Então, ele está lendo, construindo o DOM, fazendo aquelas coisas todas, ao mesmo tempo em que o JavaScript está sendo baixado. E por último aqui, ele carrega o script. Então, só depois, ele vai baixar tudo junto com o HTML enquanto está lendo. E aí, no final, ele vai pegar e executar o script. A tag sync, que é a que a gente usou, ela é, de todas, eu acho que ela é um pouco mais complicada de entender. Mas ela faz basicamente isso. Baixa o HTML, lê o HTML. Se ele achar que precisa baixar alguma coisa, ele vai baixar ao mesmo tempo. E quando essa coisa terminar de baixar, ela vai ser executada. Mesmo que o parsing, ou seja, a leitura do HTML ainda não tenha terminado de ser feita. Então, é interessante pensar nisso porque determinados tipos de página e olhar a HTML da página é uma coisa que vai ser indispensável todas as vezes que a gente for fazer isso. Vocês viram, porque a gente tem que saber tag e name, tem que saber um monte de coisa. Então, não tenha medo de abrir o F12 do browser e brincar, se divertir e encontrar as coisas. Eu queria mostrar isso porque isso faz diferença total no tempo de load, no tempo de carregamento, como que isso vai funcionar, como que isso vai se dar dentro da página. Então, tem bastante coisa aqui que é importante da gente sacar, olhar e ver como isso está acontecendo. Recomendo o vídeo, depois assistam. É um vídeo de 10 minutos, ele não é grande. Então, vale a pena. Bom, então a gente já discutiu sobre o load da página, como que ele vai funcionar ou não. E agora a gente vai trazer isso para o nosso mundo. A gente estava vendo o mundo do browser, do front-end, da web. E agora a gente vai precisar entender como que funcionam as coisas com a gente. Eu, você, você e eu e o Selenium, um Python. Então, o que acontece aqui? Vamos lá ver que tipos de espera o Selenium tem para a gente. A gente vai continuar usando a mesma página porque a gente vai programar ela agora. O Selenium tem dois tipos basicamente de espera. As esperas explícitas, que são as que a gente vai gastar mais tempo durante o curso vendo. E as esperas implícitas. Implícito é melhor do que explícito. Não. É explícito melhor do que implícito. Então, é bom eu dizer a coisa que está acontecendo, que eu estou esperando, o que está acontecendo. Nesse caso, o implícito aqui, quer dizer que eu vou falar para o WebDriver, espera tudo. O que é tudo? Qualquer comando que eu te mandar daqui para frente, você vai esperar o tempo que eu falar, mesmo se for dar errado. Então, vamos ver como é que isso funciona. Em determinados casos isso é muito bom. Em outros casos não é tão bom. Mas vamos lá. O Selenium tem uma API que é super simples para falar sobre esperas implícitas. Então, eu falo para ele, olha, from Selenium WebDriver Firefox, normal, tudo que a gente já tinha visto até então. E aí, depois vem essa parte do implicit wait. O que eu quero dizer com implicit wait? Quer dizer, olha, vou esperar qualquer coisa que for acontecer, independente do que for acontecer. Então, isso é implícito, né? Não quer dizer que eu vou esperar um determinado elemento, um determinado evento, um determinado carregamento. Eu vou esperar. E é isso que importa. Então, o que que rola? A gente tinha aquela página, né? Então, antes do carregamento, ela tinha que fazer uma coisa. Depois do carregamento, ela tinha que fazer outra coisa. Então, vamos testar e vamos tentar automatizar para a gente ver o que que acontece dentro dessa página aqui, que é a página A. Legal, estou com o link dela aqui, jogado no meu browser. Então, vou pegar ela aqui, vou fechar esse browser. Acho que a gente não vai precisar mais dele. E vou criar nosso arquivo aqui. Aula09A.py. Eu estava fazendo com... Não, eu estava fazendo com 01. Vou seguir o mesmo padrão. Rename 01. Legal, vou aumentar a fonte para a gente conseguir ver. Basicamente, o que a gente precisa fazer? A gente tem aquela URL que a gente vai acessar. A URL sempre fica aqui, né? Embaixinho da minha foto, aqui embaixo. Então, from selenium.webdriver.import Firefox. A gente vai usar o Firefox, porque tanto faz o browser que você estiver usando. Até esse momento, nada mudou, né? Mais para frente, ainda vai fazer diferença o cross-browsing, mas agora ainda não. Então, eu vou falar, olha... Vou pedir... Eu quero que fique no f de Firefox. Porque f é bonitinho. Podia ser b de browser. Podia ser browser. Podia ser navegador. Podia ser o que você quisesse. Eu vou ficar no f. Então, f.get url. A gente vai pegar essa URL. E o que vai acontecer aqui? A gente vai ter que clicar em alguma coisa. Vai ter que ver a ação da página. Então, vamos executar isso aqui. Então, python aula 0901. Ele vai abrir a página para a gente. A gente tem que ver qual é o botão que a gente tem que clicar. Só que aí vai ter esse loading, né? Aguardando o carregamento. E isso fica um determinado tempo aí. Do jeito que está o script, vai demorar bastante. Porque ele vai ter que baixar aquilo. Fazer todo aquele esquema, lembra? São 3 megas. Não está no cache. É a primeira vez que abre o navegador. E o navegador, toda vez que a gente abre, ele abre totalmente zerado. O navegador do Selenium acontece isso. Então, a gente tem que clicar nesse botão aqui. Barrinha top. Então, vamos aqui. Inspect Element. Deixa eu aumentar o tamanho aqui também. E a gente tem um botão ID Request. Ou é o botão, né? Porque é o único botão que tem na página. Então, a gente pode simplesmente falar. Olha, vamos clicar nesse botão. Então, f.findElementBy... Vocês estão treinados no selector. Então, eu vou usar o selector. E aí, eu vou dar um f.click. Para a gente clicar nesse elemento. Então, não é f, né? É o elemento que vai vir daqui. É o elemento. E a gente vai pegar esse elemento. E vai clicar nele. Só que vocês viram que tem um load grande, né? Essa coisa não acontece simples assim, né? Eu vou fechar isso. Vou rodar de novo. E vamos ver o erro que ele vai dar. Beleza. Carregou a página. E a página está carregando ainda. E o script já parou de rodar. E ele falou aqui. Deu uma exceção interessante aqui, ó. No such element exception. Ou seja, não tem um elemento. Deu uma exceção. Porque ele não conseguiu encontrar o elemento. E a mensagem foi. UnableToLocateElementButton. Ou seja, ele tentou buscar esse elemento. E ele não conseguiu encontrar por ele. Massa. Por que não conseguiu? Porque a gente viu que o elemento não estava na tela. Então, a gente vai precisar esperar. Esperar por quanto tempo? Eu não sei por quanto tempo eu vou esperar. Então, a gente vem aqui e fala para o browser. Olha. Firefox.implicit.wait E eu falo, ó. Espera para mim, sei lá. 30 segundos. 30 segundos é muito tempo? É muito tempo. Mas eu acho que vai dar tudo certo. Vou rodar agora. 30 segundos é um tempo bom, né? Porque a gente sabe que sempre vai dar certo. Vamos lá. Rodei. Esperou. Clicou. Massa. O que que aconteceu aqui? Ele não esperou 30 segundos para carregar. O que que acontece com esse implicit wait? Caso qualquer operação dê erro, ele vai passar por cima e segue a vida. Vai funcionar. Vai dar tudo certo. Vai seguir. Não tem problema nenhum. Então, massa. Massa demais, né? Então, se eu quisesse clicar na barrinha top de novo, vamos ver o que que acontece? Porque a barrinha está carregando, né? Então, ela leva um tempo para carregar. Então, e eu posso clicar aqui de novo? Posso clicar. Quer dizer que vai acontecer alguma coisa? Não necessariamente. Mas, vamos pegar de novo, então. Eu tenho o elemento click e vou dar o elemento click de novo. E vou rodar aqui para a gente ver o que que rola. Beleza. Esperou. Vai carregar. Vai demorar um tempo. Load. E ele já acabou o script. Porque ele não esperou nada acontecer. Legal. Só que eu queria saber se o carregamento foi concluído com sucesso ou não. Então, eu vou ter que buscar por esse elemento aqui depois. Massa. Ele tem um ID finished. Lembra que a gente tinha visto? Eu nem vou expandir porque a gente já viu essa página. Então, existe esse elemento finished. Então, aqui é o botão. BTN de botão. E aqui é a caixa de sucesso. Sucesso. Eu vou copiar a mesma coisa que a gente tinha feito aqui. Porque é um selector. Então, depois que ele clicar no elemento, ele vai ver se o texto do sucesso, por exemplo, sucesso.text Next é igual a elemento carregado com sucesso. Deixa eu voltar aqui no slide. Pra gente ver qual que era o nome que tinha lá. É aguardando o carregamento. Aí ele vai rodar. Vai clicar no botão. Olha que massa. Aqui tem o que acontece no onclick. Porque onclick é um evento. Certo? Então, ele vai remover o alerta se existir. Vocês prestaram atenção nisso? Que ele remove o alerta se clicar de novo? Então, ele vai remover se existir. Vai correr a barra de carregamento. Quando a barra de carregamento terminar, ele vai remover a barra e vai adicionar esse elemento. Lá no final. Que é o terminal alerta normal. Legal. Então, eu preciso saber qual era o texto que eu estava esperando lá dentro. Mas eu não lembro mais qual é o texto. Não tem problema nenhum não. A gente roda de novo e pega lá o texto que tinha lá dentro. Rodamos. Ele vai aguardar o carregamento. Não achou o elemento elemento, né? Porque não tem elemento. A gente mudou o nome para btn. De botão. Aguardou o carregamento. Carregou a barrinha. E aparece carregamento concluído. Legal. Então, é isso aqui que a gente tem que validar. Então, eu vou dar um assert aqui para a gente ver se é isso aqui mesmo que a gente precisava. Então, eu vou fechar aqui. E vou rodar de novo. E vamos ver se ele vai aparecer o carregamento concluído ali. Legal. Aguardou. Segurou. Porque o finish não está na tela ainda. Agora apareceu. E o script está parado. Mas como assim, Eduardo? O script está parado? O script está parado aqui. Se vocês olharem ele aqui. Opa. O script está travado. Ele não saiu do lugar. Ele está tomando o tempo de execução da minha máquina aqui. Agora acabou. E aí ele falou o quê? Não foi possível encontrar o seletor finished. Fiz isso de propósito. Por quê? Vocês viram o que aconteceu? Ele não encontrou o elemento. Mas ele me levou 30 segundos para avisar que não tinha encontrado o elemento. Agora eu vou colocar o id, né? Porque o finish é o id aqui. E vou rodar de novo. Para a gente dar uma olhada. Então, beleza. Vou trazer isso para cá. E vou trazer o browser para cá para a gente poder ficar acompanhando as duas coisas ao mesmo tempo. Legal. Carregou. Aqui o script está executando. Apareceu o carregamento e ele concluiu. Ou seja, agora ele não deu erro porque o que tinha dentro mesmo era carregamento concluído. E outra coisa que a gente tinha visto, quando eu clicar no barrinha top, ele tem que excluir isso aqui, né? E começar uma barra nova. Caso exista nesse elemento. Legal. Esse problema é muito doido, né? Porque eu quero saber o que está rolando aqui com o meu código, né? Então, por exemplo, se eu mandar qualquer coisa aqui, qualquer groselha, procurar... Procurar por Jorge. Procurar por Fausto. Porque o Fausto já fez um fit aqui nesse canal. E aí a gente vai falar o Fausto tal, procura o elemento Fausto. Bom, a gente sabe que nem existe uma tag Fausto. Mas vamos rodar aqui para ver o que vai acontecer. Ele vai pegar, vai validar, ele vai dar o Assert. Então, se der erro aqui, ele vai saber. Então, carregou. Ele está procurando a barrinha. Enquanto ela não aparecer o carregamento concluído, apareceu o carregamento. E agora ele está travado ali, esperando o elemento Fausto aparecer na tela. E não vai aparecer, né? Porque não existe. E aí como é que a gente vai lidar com esse tipo de coisa? E aí por isso que eu falei que o Implicite Wait nem sempre é uma boa, né? Porque olha, está travado até agora. O Blink aqui está piscando e nada. Deve acontecer nada nessa página. Nada de dar erro. Agora deu erro. Levou 30 segundos para me contar que isso aqui não existe na página. Então, isso aqui é legal. Não sei. Comenta aí. Você que está assistindo, comenta... Se está assistindo a estreia, comenta no chat. Se você estiver assistindo depois, comenta nos comentários e fala para mim. Olha, isso aí para mim vai ser uma mão na roda. Eu não gosto. Porque isso gasta tempo. Então, por exemplo, imagina que eu preciso rodar isso até 50 vezes. E aí todas as 50 vezes que eu rodar, se eu fizer errado, eu vou perder 30 segundos a mais. 30 segundos rodando 50 vezes, dá 25 minutos. Então, é bastante tempo a mais, né? Então, não sei se eu gosto dessa abordagem. Mas essa abordagem é interessante em alguns casos. A gente já foi para o código, viu o que aconteceu ali. E aí tem um pró que é muito interessante. Que é que funciona com cenários flake. E aí o que eu quero dizer com flake? Depois procurem essa palavra na internet. Procurem testes flake. Que é basicamente quando acontece cenários igual que a gente estava vivendo aqui agora, né? Quando a internet estiver ruim, isso aqui vai salvar, gente. Mas o teste tem que rodar com a internet. E aí a gente vai falar sobre testes agora nesse momento, né? Porque estamos falando de um termo de teste. Então, a internet está boa nesse momento? Deveria ter internet no teste? Será que isso só não está gerando mais efeito colateral? Então, ele é bom e ruim ao mesmo tempo. E o segundo é, não se preocupe, nós vamos esperar. O que vai acontecer? Não sei, mas vamos esperar você. Porque a gente sabe que vai acontecer. Só que aí tem vários pontos ruins, né? Por exemplo, isso vai segurar a aplicação por mais tempo. Tudo é esperado tendo o mesmo tempo como base. E esse é talvez o problema mais crítico para mim. Porque imagina que tem uma parte do layout da página que pode demorar X tempo para carregar. Não me importa. Por exemplo, há direitos autorais no footer. Sabe, embaixo da página, assim, carrega uma mensagem. Para mim, tanto faz. Se tiver que aparecer ou não, quanto tempo vai levar. Isso não é crítico para quem usa a aplicação. Mas se o formulário não aparecer, apareceu o footer. Para mim, não faz muito sentido. Então, imagina você abrir a página do Facebook, carrega a página e você não consegue logar. Você tenta entrar no YouTube, não carrega o vídeo. Então, tudo é esperado com a mesma base de tempo. Então, eu não consigo saber se uma coisa tem prioridade de carregamento sobre outra ou não. Então, isso é ruim. O próximo ponto é que não funciona para elementos específicos. Ou seja, é baseado nesse, mas é um pouco diferente. Gente, aqui é tudo esperado com o mesmo tempo. Aqui, se eu falar, olha, esse elemento aqui do footer, eu quero esperar 30 minutos. E o cabeçalho, eu quero esperar 5 segundos. Eu não consigo fazer isso. E aí, aqui o caso que a gente viu. Se der errado, vai demorar muito tempo para a gente saber que deu errado. Isso é ruim. Então, tem coisas boas, tem coisas ruins. Por exemplo, se vocês tivessem usado esse esquema do Implicit Wait no exercício 3, seria legal vocês refazerem ele agora que vocês sabem, Implicit Wait. Não teria que ficar fazendo while, né? Teve uma solução escrito um while. Eu mesmo resolvi com while também na aula, porque eu não tinha explicado esse conceito. Então, é importante, né? Dá para ver que tem bastante coisa legal, assim, que daria para usar, sem nenhum problema. Se não for uma coisa muito crítica, dá para usar de boa. Então, é tranquilo, mas use com moderação, porque pode ser que não dê muito certo. Pode ser que atrapalhe todo o seu workflow de trabalho. Então, vamos voltar aqui. A principal coisa que a gente precisa ter em mente agora, que a gente viu o implícito, é que o explícito é sempre melhor. Eu adoro esperas explícitas, porque implícito fica... É ruim, né? Não dá para saber o que está rolando, o que está acontecendo. Então, vamos para as explícitas, porque é onde... A nossa aula vai brilhar hoje. Então, Selenium tem um range, né? Como que eu posso traduzir isso? Range é ruim, né? Linguagem de coach. Tem uma gama de opções de weights prontos. A gente vai ver weights prontos na próxima aula, a gente não vai falar sobre eles hoje, porque a gente precisa entender todo o conceito do weight antes de usar os prontos, né? Então, ele vai disponibilizar para a gente várias soluções prontas, a gente vai ver isso na próxima aula, mas o que a gente precisa entender é que é tão customizável que a gente vai aprender pela customização, porque é mais simples. Juro, é simples. Calma. Calma, jovem. Eu peguei na câmera, assim, não dava para ver minha mão, mas é isso. Calma. Vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem. Então, a gente pode criar vários tipos de espera do jeito que a gente quiser e é reutilizável, né? Então, a gente pode criar vários tipos de esperas diferentes. Só que para fazer nossas próprias esperas, é um pouco mais caro do que fazer o implicit weight, porque a gente vai ter que entender uma gama de conceitos aqui. E o primeiro amigo novo que a gente vai fazer, a gente já conhece vários amigos da biblioteca do Selenium, como o eventfining, o abstract eventlisting, a gente vai aprender o webdriver weight. Yeah! Weight. Nosso novo amigo weight. E aí, o que que rola? O weight, ele tem uma sintaxe bem simples de usar. Eu deixei, trouxe aqui comentadinho aqui para a gente conseguir debater isso. Então, a gente vai lá fronselenewebdriversupport, ou seja, ajuda, alguém que ajuda, ponto UI, que é User Interface ou Interface de Usuário. Então, das coisas que ajudam com a interface do usuário, traz para mim o webdriver weight. Legal. Eu vou me referir em alguns lugares do webdriver weight como WDW, porque é mais fácil do que falar webdriver weight. WDW é... Dá na mesma, mas para escrever é menor. Então, weight. A gente vai chamar aqui webdriver weight. A gente chama, ele é uma classe aqui, então a gente vai ter que passar algumas coisas para ela. A primeira coisa que a gente tem que passar é o webdriver de fato. Webdriver que a gente vai mandar e vai falar, olha, é esse o webdriver, esse Firefox que eu estou falando para você esperar. O segundo parâmetro é o timeout que a gente vai esperar para isso. Como assim o timeout? Do mesmo jeito que a gente tinha configurado o implicit para aguardar determinados 30 segundos, aqui a gente pode criar e falar, olha, espera 10, espera 5, espera 9, igual a gente tinha no outro. Então, aqui a gente tem o webdriver, o timeout, e a gente tem dois parâmetros que são opcionais e foi por isso que eu coloquei o nome dele com o igual aqui. O primeiro deles é o pull frequency. Então, pull é uma abreviação de pulling. O que eu quero dizer com um pulling? Quer dizer que eu faço uma coisa e eu faço de novo e faço de novo, faço de novo e aí eu fico fazendo até acontecer o que eu quero que aconteça. como se fosse um while. Um while é uma espécie de pulling. Então, aqui pull frequency é a frequência de tempo em que ele vai fazer uma tentativa e outra. Nesse caso, é meio segundo. Ou seja, a cada 0.5 segundos ele vai tentar de novo. E aí, aqui tem ignored exceptions. Ou seja, é uma lista de exceções que a gente vai ignorar. Legal. não é o assunto dessa aula. A gente vai falar sobre exceptions mais pra frente. Não vai ser hoje. E também não faz muita diferença pra esse caso aqui agora. A gente quer dizer, por exemplo, lembra que a gente estourou uma exceção agora? No such element. Então, por exemplo, eu poderia ignorar aquela exceção ou eu poderia fazer algumas coisas diferentes. Nesse caso, a gente vai usar o padrão e o pulling. No exercício, talvez vocês precisem mudar se vocês não tiverem sorte com aquilo, porque também muda de 0.5 em 0.5 segundos. Eu guardei duas coisas aqui pra anotar, que é o UI é de user interface e aqui o ignored exceptions e a gente vai falar sobre ele na próxima aula. Basicamente, é essa sintaxe do wait. O wait não tem nada de mirabolantemente difícil e a gente vai ter que usar ele a partir de agora. Ele tem métodos específicos pra isso. Aqui, a definição mais simples dele vai ser essa aqui, né? Então, vamos pensar. A gente importou o Firefox aqui do Selenium WebDriver, a gente importou o suporte de interface de usuário, trouxe o WebDriver pra cá e a gente falou, olha, a f é Firefox, WebDriver wait, vai ser o meu WebDriver, que no caso é f. Eu coloquei aqui só pra ficar mais explícito, o driver WebDriver e 10 segundos. Não é milissegundos, não é microsegundos, nanosegundos, são segundos mesmo. Então, legal. E aí, pra gente usar, né? Porque até então a gente definiu aqui o WebDriver, então a gente precisa usar ele. Ele tem um método que se chama until. E aí, esse until vai receber duas coisas, né? um callable e uma mensagem. A mensagem é caso o erro ocorra ele vai exibir alguma coisa na tela. Lembra quando a gente rodou? Eu tenho aqui o log da última vez que a gente rodou, ainda? Ele exibiu uma mensagem aqui pra gente, né? No such element exception, ou seja, não existe o elemento, mensagem unable to locate element fausto. Essa foi a mensagem. Então, se a gente escrever uma mensagem aqui, ele vai personalizar essa mensagem pra gente e vai falar, olha, não consegui fazer x coisa. Então, isso também é opcional, você não precisa passar, mas você tem que passar um callable. O que eu quero dizer com um callable? É qualquer coisa que é chamável. Vocês lembram? Então, until é um callable. Qualquer coisa que tem um parênteses na frente é invocável. Então, eu preciso passar pra ele um invocável e ele vai funcionar lá. Então, ele vai executar essa função, então, vamos voltar aqui no conceito de novo. Então, eu tenho o pullFrequency, que é a frequência de pulling, e eu tenho uma função ou uma classe ou qualquer coisa que seja chamável. E aí, esse chamável vai ficar sendo executado no tempo do pulling. Então, vamos supor que seja uma função. E essa função pergunta, o elemento já está pronto, o elemento já está pronto, o elemento já está pronto. Então, essa função vai ser executada a cada 0.5 segundos. Se a sua função for bem complexa e ela levar mais de 0.5 segundos, já deu pra imaginar que é pra fazer coisa simples, né? Então, ou você vai ter que aumentar o tempo de pulling, que necessariamente vai ter que aumentar o tempo de timeout e a coisa vai virando uma bola de neve. Então, façam coisa simples. A gente só vai fazer coisa simples. então, o until, ele vai fazer o seguinte, ele vai esperar até que esse calable, ou essa função retorne verdadeiro. Ou seja, executa aí até que seja verdade. E a gente tem o until ou not until ou until not. Eu acho que está errado e until not. Mas, vamos ver no código se vai dar certo ou não. E aí, aqui é a mesma coisa, só que aqui é o calable tem que retornar true, então, ele vai ficar fazendo pulling até retornar verdadeiro e aqui ele vai ficar fazendo pulling até retornar false. Se estiver errado, eu vou corrigir o slide depois. E aí, tudo junto fica com essa cara aqui, né? Então, é basicamente isso. From Selenium WebDriver Firefox, from SupportY Import WebDriver e aí você falou Browser Firefox WebDriver e o until dele sendo executado para ele esperar determinado tipo de coisa acontecer. E aí, essa função a gente vai ter que caçar por aí, a gente vai ter que construir isso aqui, mas a gente já vai chegar lá. Então, usando o WebDriver Wait. Eu vou codar com vocês aquela mesma coisa que a gente tinha feito no slide, só para ficar mais fácil aqui e é legal que fixa na cabeça isso aqui. É o mesmo código que a gente viu no slide, não tem erro nenhum se você não quiser copiar isso aqui. Então, aqui eu posso dar um Get nessa URL e aqui eu vou falar para ele, olha, lá da biblioteca, então, from Selenium .webdriver .support .ui .import .webdriver Wait. E acho que eu fiquei na frente, vou abaixar tudo aqui. Legal. E a gente vai pegar esse Wait e vai fazer um invólucro, um wrapper, lembra? Emaranhar nosso WebDriver aqui dentro. Então, eu vou falar, olha, WebDriver Wait recebe F, que é o nome do meu browser, poderia ser navegador, então, ou driver, ou como você preferir chamar, então, ele vai pegar esse driver, vai colocar aqui e a gente vai ter que passar um tempo para ele que eu vou falar que é 10 segundos. Por que eu quero 10? Ah, Eduardo, por que não 20? Porque eu quero 10. E aí, aqui eu vou dar WDW porque é fácil de escrever. Aqui, eu poderia também passar o Pull Frequency Frequency e falar olha, eu quero que vá de 0.1 segundos em 0.1 segundos. Poderia ser mais rápido se você tivesse necessidade disso. Não vejo necessidade agora nesse exato momento, mas se você ver isso no futuro, saiba que é possível. Então, a gente já deixou tudo no esquema aqui que a gente vai usar. Eu acho que para não ficar na frente aqui da câmera, eu vou fazer o seguinte, porque quando eu salvar o arquivo, ele vai arrumar. Então, pronto. Então, WebDriver Wait foi o que a gente importou do Support UI. Então, a gente já tem o esquema, o esqueleto pronto da espera. Vamos entender como é que a gente escreve coisas de espera. Só que para entender o que a gente precisa fazer, a gente precisa entender o que a gente precisa testar, né? Ou que comportamento a gente precisa validar da página que a gente está abrindo. Calma, vai dar tudo certo. Está tudo lindo ainda e vai continuar lindo até o final. Então, antes do carregamento a gente tinha aquela página toda aqui, aquele mesmo esquema que a gente tinha visto antes. Aqui a gente, eu só separei aqui algumas coisas para a gente ver em qual é o evento que a gente tem aqui, né? Aqui é To Do's que são coisas que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que abrir a página. Então, a gente já colocou o nosso Get aqui. Então, a gente já abriu a página. Depois de abrir a página, a gente tem que esperar o botão aparecer. Então, eu vou anotar isso aqui, né? Esperar o botão. Esperar botão. Legal. A gente espera o botão aparecer. E aí, depois de esperar o botão, a gente vai ter que fazer uma coisa que é clicar no botão. Então, basicamente, esse é o fluxo que a gente tem. Abrir a página, espera o botão, clica no botão. Legal. Esperar o botão. Clicar. Clicar no botão. Legal. Tudo definido. Temos todos em mentes. Todos em mentes. Virei cacildes agora. Então, vamos entender como é que funciona o esquema de esperas personalizadas. Vocês vão ver que não tem nada demais, assim. A gente já tinha feito bastante coisa parecida com isso antes. É uma função normal com coisas do serenino normal. Vai dar tudo certo. Vai passar bem. Fica tranquilo. Fica tranquila. Tranquiles. Vai dar tudo certo. Então, aqui, eu tentei bolar o esquema mais simples que eu consegui pensar. Então, a gente vai ter que receber o WebDriver aqui. e aqui fica um adendo. A gente já vai ver isso. WebDriver.findElementByCSSSelector button. Ou seja, vai esperar que o botão apareça na tela. Mas eu coloquei aqui elements no plural porque fica mais fácil de retornar o bool. O bool da lista se não tiver nada é falso. Se tiver alguma coisa é verdadeiro. A gente viu isso. Aonde? No curso introdutório de Python vou deixar o link lá em cima assim ó. Pra vocês olharem depois caso vocês tenham esquecido desse comportamento da lista. Lembra que if lista vazia então o booleano dela é falso se não encontrar o elemento. E o que que acontece? Aqui na espera a gente só quer esperar o elemento. A gente não quer clicar. A gente não quer fazer nada. A gente não tá automatizando um processo dentro de uma função. Essa função ela vamos pensar em que a gente vai distribuir responsabilidades agora. Então a responsabilidade de esperar é dessa função. A de fazer qualquer outra coisa é de qualquer outra coisa. Então aqui só espera. Então isso vai executar se retornar falso no until que a gente tinha ele vai tentar de novo no tempo do pulling. E aí de novo e de novo e de novo até ou que o timeout store ou seja no nosso caso é 10 segundos se eu não me engano então ou que passe 10 segundos e o elemento não exista ou então ele vai seguir a vida e vai clicar no botão lá na frente. Massa. Aqui a gente tem um problema que é o problema que eu ia falar com vocês. A gente tem que esperar o botão aqui e ele recebe um argumento WebDriver e a gente não passa esse argumento WebDriver porque quem passa o WebDriver é o until quando ele vai chamar a função então a função tem que receber sempre o WebDriver e somente ele foi o que eu coloquei aqui em negrito aqui somente ele por que somente ele? A gente vai entender mais pra frente mas no caso aqui pensa que como a espera é personalizada e quem fez o until foi o selenium então a gente tem que se adequar a maneira dele de fazer a coisa então ele só vai passar o WebDriver sempre então a gente sempre conta com o WebDriver aqui WebDriver.findElementsBy CSSSelector então a gente vai ter que sempre esperar esse elemento aparecer e a função sempre deve retornar verdadeiro ou falso a função pode retornar noni não pode não ter retorno sempre verdadeiro ou falso em alguns casos a gente pode retornar o elemento se ele for verdadeiro mas aí a gente retorna o elemento o elemento por si só é verdadeiro mas se a gente retornar a coisa sei lá uma string vazia ele vai dar falso então na aula do curso introdutório de Python a gente viu todas essas coisas que podem ser falsas no if então tem que pensar com carinho na hora de escrever isso porque pode ser que a gente valide a coisa errada e aí confunda todo o nosso código e vai parecer que ele está bonito mas não faz o que precisa fazer então para esperar o botão vamos criar essa espera personalizada porque agora a gente já sabe fazer isso então agora vai yey legal vamos voltar para o código estou muito ansioso então eu vou criar a minha espera personalizada e eu vou chamar ela do jeito que eu quiser chamar pode ser esperar botão mesmo def esperar botão e aí lembra ele vai receber sempre o webdriver aqui então a gente vai ter que passar o webdriver aqui em cima então webdriver poderia chamar de driver poderia chamar do nome que você quiser não precisa ser necessariamente webdriver e aqui dentro dessa espera deixa eu padronizar o código aqui eu vou simplesmente falar olha eu tenho um elemento então eu quero ver se elements eu vou fazer daquele jeitão então webdriver ele está auto completando porque está na outra aba aqui e aí nesse selector eu vou falar para ele olha traz para mim o botão o tipo botão eu vou quebrar aqui para dar para a gente ver tudo bonitinho então eu vou ver se essa lista vai me retornar eu vou fazer o seguinte eu vou printar a lista aqui então eu vou printar aqui tentando encontrar por exemplo botão e ele vai me retornar aqui returne e aí a gente pode retornar o booleano dessa lista mesmo então bool de elements só para forçar que o retorno seja true ou false se a lista estiver vazia esse booleano dá false vamos abrir aqui no ipython e ver aqui então eu tenho uma lista vazia e vou chamar o bool dela é false se eu colocar um elemento aqui ele é true qualquer elemento que seja mesmo se ele for zero ou uma string vazia por exemplo ele vai retornar true então funciona legal então a gente tem esse esperar botão que a gente criou e a gente vai passar aqui para o until então esperar o botão é webdriver wait ponto until e aí eu vou esperar o botão é só isso vamos ver o que vai rolar vou executar agora então aqui é aula dois vamos ver se ele vai aparecer f is not defined é onde eu deixei eu deixei algum f perdido aqui em algum lugar ah eu coloquei f get é driver ponto get é isso legal rodar de novo e agora vai agora vai agora vai 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 olha que massa ele printou aqui ele tentou duas vezes e aí ele conseguiu achar olha que massa se a gente rodar de novo será que ele vai tentar só duas vezes vamos ver carregou tentou uma na segunda deu certo legal se a gente diminuir aqui o pulling a frequência do salto então por exemplo a pull frequency e colocar sei lá 0.1 segundo ele vai tentar mais vezes né eu fechei o navegador fechei vamos ver agora será que eu escrevi errado ah legal a gente aprende debugando vou dar um um help nele aqui quando carregar então vou dar com ipython para ficar coloridinho menos i legal carregou tentou uma vamos dar um help do webdriver wait só para ver o que ele precisa aqui é pull frequency o que eu tinha digitado antes ah eu digitei pull com com dois os por isso estava errado legal então vamos tentar com 0.1 segundo e vamos ver quantas vezes ele vai tentar agora tentou só duas também independente foi rápido isso é massa significa que a nossa página está bem esquematizada porque ela demora para carregar tem todo um esquema mas por um exemplo se eu trocar isso aqui por until not que eu não quero esperar tipo assim eu quero que não aconteça vamos ver se ele se ele tenta encontrar o botão porque aqui é a validação ao contrário ou seja ele tentou uma vez já saiu porque esse elemento já existe ele deu o que a gente queria porque não existe o elemento que a gente estava procurando lá e eu fechei o editor não sei porquê cd curso de selenium apton então aqui o until not ele é o inverso então quando der false significa que ele conseguiu encontrar o botão que a gente queria então eu vou colocar buttons aqui e vou colocar o until aqui para a gente ver o que acontece aqui e ver se ele vai esperar ele vai esperar obviamente bastante tempo ele vai esperar os 10 segundos completos então carregou a página olha quantas vezes ele tentou já tinha umas na fila aqui para tentar ele está tentando loucamente porque o pull frequency é muito baixo de 0.1 segundo então por isso que ele está aqui doidão printando um monte aqui no shell nem dá mais para descrever aqui demorou para a gente achar aqui então ele vai ficar indo até não conseguir encontrar o botão porque o buttons não existe ele deu a exceção aqui timeout exception ou seja se a gente quisesse programar uma coisa aqui eu poderia mandar aquela mensagem lembra que eu tinha falado para vocês deu ruim e aí eu vou diminuir o pull frequency aqui para 0.5 e vou diminuir o tempo também para a gente não esperar 10 segundos esperar 5 segundos e vou rodar aqui de novo vamos ver o que vai acontecer só para a gente ver os prints ver entender o que está acontecendo tentando encontrar o button tentando encontrar o button tentando encontrar e aí ele deu aquele erro aqui message deu ruim timeout exception ou seja se a gente quisesse ignorar essa exceção a gente poderia colocar na lista de ignorados lembra a gente já conversou sobre isso há alguns minutos então é exatamente isso olha funciona é muito massa o pull frequency dá para fazer também 10 eu vou deixar certinho funcionando com o button aqui e aí vamos ver o que vai acontecer agora ficou o último passo que era clicar no botão e a gente vai usar o driver para fazer isso então é driver.findelementbycssselector pode ser e aí no cssselector é button legal vamos rodar agora ele tem que dar tudo certo ele tem que clicar a barrainha tem que começar a carregar tentou uma vez tentou mais algumas ele passou aqui mas ele não clicou no botão ah, porque eu não dei ponto clique por isso aí não clica mesmo se não escrever ponto clique não vai clicar mesmo vamos de novo agora vai agora vai esperando está tentando encontrar clicou na barrinha passei então funcionou ele esperou aqui uma outra coisa que a gente poderia fazer é esperar esperar a barrinha ser carregada também para ver se aquele outro elemento está lá mas a gente tem um problema porque por exemplo essa função não é parametrizável a gente teria que fazer outra função aqui esperar botão esperar para sucesso por exemplo e aí eu esperaria pela div ponto ih, não lembro mais o nome da div fechei aqui fechei vou carregar de novo aqui para a gente ver o nome da div para a gente ver certinho e aí o código fica não é tão reutilizável assim como eu tinha dito no começo parece que eu menti não é mesmo ah, tem um id o id disso aqui era finished legal tem o finished aqui então a gente pode colocar pelo id finished e aí a gente faz o until esperar de novo então esperando a mensagem de sucesso não apareceu por exemplo aqui a gente conseguiria pegar um bug se a mensagem não aparecesse então a gente pode esperar ela acontecer agora então agora ela vai esperar a mensagem e aí a gente pode fazer aquela validação que a gente queria fazer né então por exemplo vai css selector a gente vai pegar uid success é success finished e aqui eu vou trocar né tentando encontrar finished e aqui a gente vai pegar esse elemento então o elemento de sucesso desse elemento de sucesso agora a gente pega o texto dele e dá aquele assert legal lá assert sucesso ponto text é igual a não lembro a mensagem mas tenho aqui carregamento concluído legal acho que agora a gente consegue né vamos testar invalid syntax aqui era dois iguais né igual igual agora vai já criamos dois waits hoje a aula mal começou e já criamos waits a gente está muito profissional então aqui tentando encontrar button aí enable to aqui finished ele não conseguiu achar esse elemento porque eu passei a função errada esperar botão né é esperar sucesso tá ruim isso né duas funções pra fazer a mesma coisa a gente vai vencer isso já já agora vai funcionar fé que vai então tentando encontrar o botão tentando encontrar finished aí está ali várias vezes e aí acabou conseguiu terminou concluiu com sucesso ele esperou o botão duas vezes o finished foi bastante vezes né vou colocar aqui grande pra vocês olharem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze então onze divide por dois esperou quase seis segundos assim cinco segundos e meio então legal a gente conseguiu mas eu não gostei ainda estou com um sentimento um um certo tipo de ranço de ter feito isso aqui nossa travou tudo aqui o que aconteceu com a interface gráfica então eu não gostei de ter feito isso porque é ruim então por exemplo aqui eu usei find elements pra encontrar um seletor que é um id isso não faz muito sentido na minha cabeça eu sei que pra vocês também não faz mas a gente vai superar essa fase então vamos lá entender algumas outras coisas agora conceitos então agora vai foi functools partial é a coisa mais linda que existe no Python sou muito suspeito pra falar sobre functools de longe disparado a minha biblioteca nativa preferida do Python então a gente vai tentar entender como funciona o partial e aqui a gente vai bem por cima mas eu vou deixar lá no card se eu estou acertando eu estou feliz lá no card tem uma minissérie que eu falei só sobre funções e tem uma aula inteira sobre functools partial então aqui a gente vai dar um overview por cima a gente fez esperas especializadas eu falei sobre isso isso é complicado porque o código precisa ser feito mais de uma vez então se eu estou fazendo uma função vocês concordam comigo que é uma abstração de um processo que eu precisaria fazer e eu não quero fazer ele mais de uma vez porque que eu vou ficar criando 50 esperas iguais uma solução simples seria colocar um seletor aqui falar olha by css selector eu passo só o seletor e ele me responde só que lembra que a função só passa o webdriver então tem um problema aqui não vai funcionar muito legal se a gente tentar aqui a gente vai ver que ele não vai enviar a gente pode fazer isso aqui juntos para ver o erro que vai acontecer eu vou para o código vou duplicar esse arquivo então duplicate e dar o 3 e aqui eu vou criar um esperar elemento agora esperar em vez de botão elemento ou seletor tanto faz tanto faz e aqui eu coloco um seletor como eu falei elemento então vou esperar elemento algum elemento específico aqui então aqui ele vai esperar o elemento legal parametrizamos parece que ficou nice né incrivelmente legal só que não vamos rodar aqui o 3 e vamos ver o que o selenium vai falar para a gente fora os erros de sintaxe que vai dar né porque aqui é esperar elemento e aqui também é esperar elemento vamos rodar e ver o que ele vai falar para a gente aqui então 3 olha ele já respondeu o erro aqui ele falou aqui esperar elemento missing one missing então esperava um argumento posicional que era o webdriver ou seja ele mandou o webdriver só no primeiro elemento e a gente não tem como validar isso aqui né então é um pouco chato é um pouco demais mas vamos usar o partial agora para a gente conseguir solucionar esse problema que a gente tem aqui né então o que o partial faz o partial vai vir aqui então vamos lá from functools import partial e o partial ele vai pegar esse esperar elemento e a gente pode criar uma função intermediária do elemento que a gente quer como assim? então imagina que aqui eu vou falar olha partial então partial de esperar elemento vai receber como primeiro argumento o botão que é button e aí eu vou falar esperar botão e aqui eu tenho já a espera do botão se eu quisesse fazer a espera do sucesso eu poderia vir aqui em vez de botão a gente espera o é sucesso finished finished e aí agora a gente pode esperar o botão igual a gente estava esperando antes esperar o sucesso igual a gente estava aqui e isso aqui vai funcionar vamos ver se funcionar eu explico o partial ó legal ele está tudo tentando encontrar button aqui porque eu não falei qual era o elemento então aqui eu vou elemento que é uma string então tudo bem então tentando encontrar elemento a gente vai particionar aqui e vamos rodar roda roda esperou esperou carregou o loading acabou legal e aqui ele passou tentando encontrar finish tentando encontrar button então massa isso funcionou o que o functools partial faz então vamos lá ipyton vou abrir aqui pra gente brincar então imagina que eu vou criar uma função uma função de soma soma de x e y e eu vou dar um return x mais y e aí agora imagina que eu quero simplificar isso aqui então imagina que eu quero simplificar o x então eu vou vir aqui from functools import partial e essa função vamos supor que eu quero uma função que soma mais 2 e aí eu falo olha partial de soma e x é igual a 2 agora toda vez que eu chamar soma mais 2 eu só preciso passar um argumento legal aqui ele tentou passar os 2 com o primeiro vou fazer o seguinte eu vou mandar só 2 aqui e agora eu vou mandar 1 3 10 10 12 15 17 e eu fixei o argumento que ele estava mandando aqui dentro do soma ou seja eu simplifiquei a chamada da função pra usar um único parâmetro então eu criei uma nova função baseada na simplificação da parametrização de outra função legal tá confuso assiste lá a nossa aula agora é do outro lado ou é aqui mesmo eu nunca sei de que lado ficou os cards e aí a gente consegue rodar isso aqui mas é legal tudo mais uma outra coisa que a gente poderia fazer aqui pra ficar mais bonito esse código pra gente não fazer o find elements tal 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 ou return boolean de outra coisa a gente poderia fazer o seguinte eu vou simplificar aqui fazendo assim if por exemplo se isso acontecer retorna true se isso não acontecer ou seja else retorna false o return já é uma cláusula exclusiva então ele não vai executar a próxima não exclusivo no sentido de nossa que exclusividade mas no sentido de exclusão que ele exclui a outra cláusula se ele entrar nesse return ele não vai entrar no outro vamos ver agora agora é a hora da verdade se tudo estiver funcionando a gente vai passar pro próximo nível guardando a barrinha ele já está procurando finish edge finish edge finish edge conseguimos com sucesso então a gente fez a nossa primeira espera parametrizável e aprendemos functool partial fala aí o partial é demais eu adoro o partial sério se tem uma função que eu gosto em python essa função é partial se tem um módulo que eu gosto esse módulo é o functools e aqui no slide ficou mais ou menos o que a gente fez agora e está massa funciona legal a gente fez uma coisa parametrizável com isso testamos no código e agora a gente vai ter que aprender um outro coleguinha a gente já aprendeu o webdriver wait agora a gente vai aprender o bye 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 não é esse bye mas tudo bem aqui tem a referência se vocês quiserem entrar lá de como o bye é implementado por trás ele é só um monte de strings a gente vai falar sobre isso já já a gente tinha esse código e ele não é muito legal porque ele é parametrizável o nosso superalimento ficou assim ele é parametrizável em determinado ponto mas ele usa sempre o selector eu entendo que o CSS selector é maravilhosamente bonito porque ele simplifica muito as coisas e ele já é simples nele fazer por id é simples nele fazer por tag name é simples nele procurar por classe só que se eu precisar mandar um xpath não vai funcionar porque não é compatível o selector com xpath então o bye ele vai trabalhar com uma outra coisa do selenium que é o find element sem ser o find element bye alguma coisa agora o bye ele é um parâmetro e a gente vai parametrizar ainda mais a função que a gente tem então em vez de agora a gente antes estava com o elemento fixo agora a gente está com o seletor fixo então agora a gente tem um elemento dinâmico agora a gente precisa de um seletor dinâmico massa? eu acho massa olha como ele funciona ele é razoavelmente simples então a gente importa o bind então fromselenium.webdriver.com então é comum usar o bye então bye a gente tem uma soma de coisas lá dentro a gente tem bye xpath bye css selector bye tag name as mesmas opções que a gente tem lá no que a gente já tinha antes a gente tem todas com bye mas a ideia é simplificar pra gente poder fazer parâmetros disso então bye alguém e o elemento que a gente precisa é simples e prático e vamos lá então volta o cão arrependido vamos usar isso aqui e vai ficar demais então vamos lá a gente tem aqui o functools partial aquela coisa toda que a gente tinha feito agora a gente precisa importar o bye né então vamos lá então from selenium.webdriver.com transform.by import by com B maiúsculo porque isso é uma classe então classes costumam começar com letras maiúsculas se a gente der um bye ponto aqui a gente vai ver o que tem então tem bye xpath id css selector class name name tem as coisas que não estão aparecendo mas todas as coisas que a gente já tinha usado pra selecionar funcionam aqui então a ideia é a gente trocar esse find elements by css selector por find elements puro e simplesmente e aí a gente vai ter que receber mais um parâmetro aqui que é o bye quem a gente quer procurar então bye e elemento então vai ficar mais simples simplificou a vida né facilitou só que aí agora a gente tem que mandar mais um parâmetro aqui nesse partial que a gente tinha aqui então esperar elemento o primeiro parâmetro dele é o bye quem ele vai ser mandado então aqui a gente tinha parametrizado tudo em css selector certo então css underline selector tudo maiúsculo porque são constantes né são a gente poderia fazer isso aqui então pra esperar o botão a gente faz isso e esse esperar sucesso eu vou tirar ele daqui pra mostrar pra vocês que eu posso passar esse partial direto lá sem ter que definir porque as vezes a gente não quer as vezes a gente só quer simplificar a vida em vez de ter que ficar complicando e aqui em vez de mandar pelo id finished do css selector eu posso simplesmente falar by id então by aponto id e aí não preciso desse serquilha você tá vendo que agora ficou mais expressivo né a maneira como eu tô escrevendo o código né então by finished ficou mais direto né então espera o elemento by id finished eu não gosto muito dessa sintaxe mas ela simplifica pra parametrizar as coisas né então é bem prático na real então agora a gente tem uma função que espera qualquer coisa então aí eu vou tentando encontrar eu vou fazer uma coisa aqui que eu esqueci de salvar o estado antigo então eu vou copiar tudo aqui vou dar um ctrl z antes de eu colocar esses by todos aqui e vou criar uma nova aulinha pra gente aqui que é o número 4 pra gente não perder a referência do que a gente fez aqui então 4 e vamos rodar pra ver se vai funcionar se vai você viu que agora a gente já usou dois seletores diferentes né o css selector e o id então tá muito ultra mega simplificado parametrizado tá muito legal e aqui eu queria colocar uma coisa pra falar tentando encontrar elemento by e aqui eu posso passar o by por exemplo eu sabia que eu ia fazer essa piada e foi por isso que eu antecipei ela péssimas piadas não sei como vocês me aguentam sério rodou ó tentando encontrar botão by css selector tentando encontrar finish by id caraca isso é maravilhoso isso é lindo funcionou uma coisa interessante é que a gente não necessariamente precisa usar o by eu poderia passar simplesmente id aqui e aqui onde tá o css selector passar css selector porque é uma string né eu vou deixar um com by e um sem by pra vocês poderem brincar depois quando vocês pegarem esse código então massa funciona o by ajudou a gente a parametrizar bastante coisa aqui e ficou legal eu achei que ficou bem massa então bora pro próximo tópico voltou o cão arrependido bom a gente viu esses esperas com parcha com tudo mais mas a gente também poderia esperar com classes eu não vou me estender muito nesse assunto aqui porque a gente não viu orientação a objetos a gente tem uma playlist inteira no canal muito massa sobre orientação a objetos espero que eu esteja acertando o lado do card eu vou colocar lá no card e é legal é bem divertido aprendo orientação a objetos vale a pena programação funcional como a gente viu agora há pouco também vale mas eu vou deixar aqui um um overview geral de como fazer isso se você for fã de orientação a objetos aqui eu até coloquei não é minha abordagem preferida mas é a tradicional em relação a biblioteca lembra que eu falei há um tempinho atrás que o Selenium tinha uma gama de de weights prontos na sua biblioteca todos eles são implementados dessa maneira e esse seria o jeito de colocar um aquele buy que a gente tinha né aquele aquela função de espera que a gente acabou de fazer né então por exemplo class esperar elemento def dunder init ou seja inicializa passando alguns valores e depois ele chama né a função é o invocável lembra que eu falei pra vocês executa o que a função faria nesse caso então também daria ficaria bem parecido né ali embaixo na última linha você vê né until esperar elemento by id tudo mais fica bem parecido corta o partial mas tem que escrever tudo isso de código aí é questão de gosto gosto não se discute principalmente de paradigmas de programação agora eu vou entrar numa parte que é crítica pra mim porque eu vou ter que explicar um conceito que não vale de nada ah é péssimo quando você tá ensinando alguém ter que falar que você vai explicar uma coisa que não serve pra nada dentro da teoria do Selenium existem várias coisas sobre locators eu vou voltar aqui no slide existem várias coisas sobre localização e tudo mais de elementos pra conseguir procurar os elementos isso é uma coisa que vem da cultura do locator do java então esse em java não tem tupla que é essa estrutura maravilhosa do python não em todas as versões nas versões mais atuais tem uma coisa que parece com a tupla não sei se comporta como então dentro desse conceito do java tinha um objeto um objeto que era um agregador então aqui é literalmente uma tupla abre parênteses, fecha parênteses e coloca o seletor, o by e a string que você quer buscar então essa combinação eles vão chamar de locator que é simplesmente uma tupla com o by e a string é só isso, existe um nome pra dar específico pra essa tupla e por que que eu parei e falei, olha vou explicar locator e não vou simplesmente jogar uma tupla na frente de vocês se vocês forem ler a documentação do selenium a documentação do selenium ela é a mesma pra todas as linguagens obviamente cada linguagem tem sua particularidade e você pode ir no código fonte lá e eles vão chamar isso como locator locator, em todas as outras linguagens são locator, mas em linguagens que implementam tuplas o nome locator existe mas não faz muito sentido então eu estou falando muito né, eu sei muito blá 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 mas é interessante saber que locator é uma tupla com dois elementos um é o by, o outro é a coisa que você está procurando, a string então eu vou pular aqui e aqui eu trouxe a ideia do locator pra gente tentar trabalhar eu acho bem pouco prático mas simplifica um pouco a chamada e por que que eu estou ensinando locator de fato né porque, eu vou voltar aqui no fala muito porque depois se vocês forem usar as classes do selenium metade delas são 27 ao todo, metade delas implementam via locator é muito doido, então lembrem, locator é uma tupla com o by e a string do elemento que você está procurando só isso que a gente precisa ver aqui eu trouxe um exemplo usando locator também não vou me aprofundar nele porque é literalmente colocar uma tupla no elemento aqui então a gente tem aqui o locator, que é uma tupla e a gente passa aqui o argumento que eu chamei de locator na nossa função que a gente está usando partial aqui tem um asterisco esse asterisco locator é para fazer desempacotamento de tupla vimos isso lá na aula do curso introdutório do python mas você está vendo que a gente foi adicionando uma complexidade demais assim e não está fazendo muito sentido né então ali ó, locator, uma tupla a gente também poderia passar a tupla dentro do argumento da função poderia ser feito dessa maneira também então é interessante, funciona mas é bom saber o nome disso porque isso aparece o tempo inteiro na documentação mas é um conceito bem vago, ele não significa muita coisa né e aqui tem um locator com classe caso vocês queiram ver ele sendo implementado eu vou implementar com classes agora com vocês porque é a última vez eu prometo que a gente vai ver a primeira página a aula 9a então beleza, eu vou implementar com classes não queria me estender nisso mas eu já me empolguei então vocês sabem que quando eu me empolgo nada me para as pessoas que assistem e que legendam isso aqui me odeiam porque eu me empolgo demais então eu vou tirar esse esperar elemento e vamos fazer no esquema bem parecido com as classes do cidadão então class esperar elemento e esse esperar elemento não merda de ninguém vai ficar assim então para ele ser inicializado então dunder init underline underline se chama dunder a gente não falou sobre orientação a objetos assiste a playlist que está aqui em cima sobre orientação a objetos está no card então eu vou passar aqui self porque eu preciso referenciar eu mesmo e eu vou falar olha vai receber o locator e eu vou falar self.locator é igual a locator legal e aí eu preciso falar olha quando eu for invocado então dunder call self eu vou receber o webdriver porque sempre passa o webdriver lembrem-se disso e aí eu vou fazer o seguinte eu vou pegar esse locator vou dar um buy aqui então webdriver.find elements e aí eu vou desempacotar o locator aqui e vou falar if se encontrar o locator retorna true se não encontrar o locator retorna false e agora o nosso esperar elemento em vez de ter que precisar desse partial e tudo mais eu poderia simplesmente fazer o seguinte aqui no esperar o botão eu passo esperar esperar elemento isso aqui é a tupla isso aqui é o locator então eu vou fazer o seguinte isso aqui é o locator 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 e aí eu passo o locator aqui e aí o esperar botão vai funcionar com isso aqui lá embaixo como tava chamando direto aqui eu vou ter que definir de novo aquela classe então esperar elemento deixa eu fazer isso antes de apagar eu vou escrever o certo pra eu não ter que ficar procurando o nome depois então esperar elemento então eu vou esperar o elemento baseado coletando nesse seletor aqui então selector tô passando de várias maneiras aqui só pra gente poder não esquentar a cabeça com isso não precisaria desse selector igual isso aqui eu coloquei só porque é explícito tá vendo? fica muito escondido seletores são além de tudo ainda são difíceis de ler depois e pronto gotcha gotcha total total ele recebeu selector é locator não é selector é locator se eu falei selector me perdoem pelo vacilo falei errado e aí carregou e aí carregou e ele já deu aqui ó não consegui achar o elemento chamado finished ele já deu erro porque ele deu erro vamos ver find elements se encontrar retorna true se não encontrar retorna false ah aqui ó find element by css selector until não esperou isso acontecer hummm algo de errado talvez não tenha sido implementado certo é isso aqui ó self.locator agora vai é bem mais difícil trabalhar com classes né eu acho mais bem mais trabalhoso pronto funcionou fechou o script deu tudo certo deu o acerto que a gente queria lá embaixo então apresentados estão aos locators as tuplas com by e alguma outra coisa e aí agora eu queria já que a gente já viajou conversou tanto sobre essa página ah eu quero levar vocês para a página da aula de fato que é a aula 9 porque quero fazer isso porque que a gente vai ver uma coisa interessante aqui essa página ela é muito parecida com a página que a gente tem eu vou rodar aqui para abrir o browser e vou copiar essa url aqui e vou abrir no browser aqui para vocês 9 legal vocês viram que interessante que está acontecendo aqui? não viram né porque eu tô não tô com a tela mostrando então legal olha aqui quando ele aguarda o carregamento o botão tá aqui já ele já tá na página vamos ver o que que acontece se a gente limpar o cache aqui vou colocar no network vou aumentar a fonte bastante aqui e vou desabilitar o cache então ele vai ficar um tempão aqui ó com a barrinha top já tá na página então beleza vou tentar rodar esse código aqui vou copiar ele vamos para o duplicate 6 e aqui em vez de ser a aula 9a vai ser a aula 9 só e vou rodar aqui carreguei em e rodei o código errado é o 6 olha o que aconteceu ele deu um erro muito doido aqui ó quando ele tentou dar o clique command element tal 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 messenger element botão id request que é o botão que a gente tem ele falou o seguinte is not clickable at point ele não é clicável na dimensão onde o clique foi feita porque outro elemento chamado field set que é o elemento que ele tá dentro obscura é tipo ofusca ele acho que essa é uma tradução boa então o field set tá ofuscando o elemento que a gente precisa encontrar então no momento em que está sendo executado ele não vai conseguir rodar porque tem um elemento na frente dele ou seja não é necessariamente o elemento que tá na frente dele esse foi um erro genérico que ele encontrou pra dar pra falar que esse elemento em específico não tá ativo vou trazer pertinho aqui o elemento não tá ativo ele tá na página ele tá desenhado mas ele não tá ativo por que que ele não tá ativo o botão tá lá mas ele não tá do jeito que eu quero então quando eu tentar clicar no botão o botão ele dá uma esquivada né você clica nele e faz opa não é comigo não por que que eu faço essas coisas e aí não funciona muito bem assim a gente vai ter que parar e entender mais um conceito aqui das esperas então bora pro slide testamos nessa página essa página não funcionou e agora vamos entender o que que acontece essa página antes do carregamento ela já tem o botão e o botão ele é ghost tem um error ele tem algumas características dele e ele tem uma classe unclick e olha que interessante isso esse css aqui se vocês quiserem ter referência aqui do lado developers mozilla tal 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 css pointer events que é o que a gente precisava falar sobre sobre isso agora e aí eu criei essa classe unclick dei pra ele e falei olha pointer events ou seja eventos de ponteiro eventos de mouse none ou seja não vai ter evento de mouse antes do load acontecer só que depois quando o load acontecer ele perde essa classe o que que acontece aqui lembra que eu falei que o load é um evento então quando o load acontecer ele perde essa propriedade unclick e aí ele pode ser clicado aqui eu trouxe os prints da página pra gente olhar então aqui ó aguardando carregamento barrinha top e aí aqui ele tem essa classe unclick e lembra a classe unclick é a classe que dá o pointer event none ou seja quando o carregamento acabar ou seja quando o load da página parar o script for completamente processado isso aqui vai sumir e esse botão vai perder essa propriedade que faz com que ele não seja mais um btn error ele vira um btn primary tá vendo aqui ó classe btn error btn primary vamos abrir aqui no browser e tentar ver esse estilo que ele jogou aí pra gente então style editor vou subir aqui e aqui ó tem inline rules que é essa única coisa que a gente colocou aqui ó pointer events none ou seja quando isso for executado o ponteiro não vai funcionar então ele vai ter que esperar o script todo ser carregado pra poder fazer o que a gente quer então se a gente for lá ver olha o o button tal 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 ele tá aqui ó pointer event visible ou seja ele ganhou uma outra propriedade de style inline isso é muito doido mas funciona porque alguma coisa aqui dentro do script que eu não faço a menor ideia do que é aqui ó tem um wait load então ele espera e quando essa ação acontece por que que eu não tô entrando a fundo nos scripts porque os scripts na maioria das vezes vem mimificados a gente não consegue ver o que tem dentro deles eles trocam tudo por A, B, C, D e aí a gente fica sem saber o que que acontece mas basicamente o que vai acontecer nesse evento aqui é que ele vai ter que perder essa propriedade pointer event e tem que virar ele vai ter que virar o inline e ele vai ter que estar listening ou ouvindo né que é o que virou aqui visible então ele está visível para eventos de click massa aprendemos mais uma só que como é que eu sei via selenium que isso é possível não faço a menor ideia então o selenium tem uma propriedade muito legal que é um outro método que a gente não tinha visto ainda até agora ele é inédito nesse curso e aí ele vai falar aqui ó embora seja possível ver o elemento ele não tem as características que precisamos para clicar porque ele não aceita eventos de click precisamos esperar o elemento estar ativo e habilitado que é o enable ou chamada do método isEnable então legal a gente vai precisar ver se ele está ativo basicamente não mudou muita coisa né se tiver os elementos que a gente queria a gente pega e dá o isEnable legal então vamos voltar para o nosso desafio aqui e ver isso funcionando na prática porque não o que que eu queria preciso voltar aqui no inline com vocês bom poderíamos fazer dentro dessa classe aqui então por exemplo eu poderia falar olha aqui se elemento elementos se tiver os elementos que a gente quer aqui então if elementos se tiver elementos retorna para mim a propriedade isEnable então então eu vou vir aqui e falar elementos então se tiver é o primeiro elemento né porque é o que ele vai pegar vamos supor então se tiver eu quero saber se ele está isEnable e aí agora esperar elemento ativo só que esperar elemento ativo vai ter um problema né porque o wait ele não é ativo ou não né ele não tem um esquema de ativação para o segundo elemento aqui né que a gente precisava ver que era o finished ele ou ele está na tela ou ele não está na tela o que significa que a gente teria que criar uma outra classe aqui para fazer isso aqui especificamente eu vou criar uma função para a gente mostrar que dá para mixar conceitos aqui né então eu vou criar uma def e a def eu vou chamar de esperar elemento igual a gente estava fazendo antes ela recebe o by ela recebe o eu vou fazer o extremo oposto aqui para a gente ter as duas opções na última opção aqui então eu vou pegar o by eu vou pegar o o locator não mas o o elemento vou pegar o web driver e aí aqui a gente faz aquela espera legal que a gente tinha feito antes né então se tiver o locator aqui então find element tal 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 em vez de o locator todo a gente vai usar o by e o elemento e a gente faz um if disso aqui tudo então espera o elemento se ele aparecer se ele estiver vivo se ele estiver na tela então se acontecer return true se não return false então aqui a gente tem uma espera baseada em função aqui a gente tem uma espera baseada em classe e em saber se o elemento está ativo ou não com essa linha aqui do is enable então enable ele simplesmente vai olhar e vai falar olha está habilitado eu consigo pegar isso aqui então se eu consigo clicar a gente consegue sair do outro lado eu apaguei o funk tools não então tá lá então aqui eu vou voltar pro esperar elemento que eu coloquei não espera um não espera elemento né escreve ou tudo em português ou tudo em inglês esperar elemento e aí ele vai receber dois parâmetros o id e o finisheded e a gente pode falar aqui que é partial disso aqui tudo e teoricamente isso deveria funcionar nessa página se tudo estiver correto missão cumprida já deu um erro aqui vamos ver o que que é elements is not defined ah porque eu mudei elementos para elemento comecei a misturar idiomas programação poliglota então Firefox WebElement no has attribute is enable então não tem um atributo is enable do que a gente colocou aqui interessante interessante is enable do que então eu quero saber se ele está ativo escrever em inglês é bom às vezes escrever direito agora ele deu o mesmo erro e falou para mim olha eu não posso clicar nesse botão não porque ele tal 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 porque ele tá obscuro pelo botão de trás ou seja aqui ele tá me dando que o elemento tá ativo mesmo ele não estando ativo peraí vamos ver o que que tá acontecendo aqui então ele recebeu esse locator aqui esperar o elemento e ele tinha que retornar is enable true se não tivesse se tivesse false então aqui ó ele retornou o elemento então ele achou o elemento porque o elemento sempre tá na página ele sempre tá lá na cara do gol então se tiver o elemento retorna se o elemento tá ativo ou não tá ativo vamos executar isso no modo interativo e vamos ver o que está acontecendo aqui ipython menos i olha deu erro porque falou que não tá ativo eu vou tentar pegar esse estado aqui vamos lá então a gente tem que dar o browser que a gente já tem aqui né então driver.find element by pode ser by tag name né mais simples e a tag name é button ele achou esse elemento e esse elemento is enabled true agora ele tá ativo vamos rápido aqui ó vamos rápido aqui ó não consegui ir tão rápido quanto o browser eu vou desativar o cache para conseguir ser mais rápido que ele aqui tem coisas que são difíceis de debugar então f5 enter true ele tá sempre enabled ou seja se ele tá habilitado qual é necessariamente o problema que ele tem porque ele tá ativo mas ele não representa o que eu quero que ele represente porque o botão é clicável quando ele tá aqui? não porque o outro ele tá sem o foco né do css coisas interessantes para a gente aprender hoje tá vendo que lidar com esperas nem sempre é a melhor coisa do mundo então a gente tem esse is enable não é is enabled que eu quero então que mais de características que esse elemento tem que eu posso usar pra me pra me conseguir sair dessa situação não é só o enabled que tem tem algumas outras outras características que pode podem ter a ver com isso então por exemplo se eu der um end aqui eu poderia usar outra característica desse elemento e quais outras características esse elemento tem? não sei por que não sei? por que a gente vai dar dir nesse elemento aqui pra ver o que que ele tem que pode ajudar a gente ah, falhou porque eu fechei vamos de novo e vamos ver o que esse elemento pode nos proporcionar aqui pra gente saber submit send keys is displayed is enabled então ele tá disponível na tela? sim porque ele tá aparecendo ele tá selecionado? não tá selecionado porque não vai tá a gente teria que usar ele pra selecionar nesse caso é só o is enable que faz sentido aqui certo? a gente tá aqui is enable mas ele tá retornando que o elemento tá disponível pra clicar e por que quando a gente manda ele clicar ele não consegue clicar? porque é o rl aqui ó o get foi feito espera o botão esperar o botão é o elemento ativo esse locator tá mandando esse locator tá mandando vamos dar um print aqui se tiver elementos vamos pedir o elemento 0 ponto text e vamos pedir o elemento is enable fechar essa página que ficou aberta e vamos ver o que que ele vai printar pra gente ali ele deu erro porque ele deu o true ele deu barrinha top que era o texto que tinha lá e ele falou que ele está habilitado pra clicar ué mas por que não clica se ele tá habilitado pra cliques? lembre-se do css achou que eu tinha esquecido do css lembra que naquele lá não importa o fato dele estar habilitado ou não tinha um css que tinha que mudar que a classe ia sair eu acho que aquela é a melhor referência que a gente tem lembra deixa eu voltar aqui no slide pra gente dar uma olhada nisso então aqui ele perdia a classe unclick eu expliquei isso assim e por que não usei isso? não sei será que estava esperando a luz divina cair sobre mim? então o que que acontece? aqui ele tem que retornar que unclick não tá aqui né então se tiver os elementos eu tenho que saber o seguinte a unclick tá dentro das tags do meu elemento do meu elemento então por exemplo unclick in por exemplo elementos .get attribute class então se for falso é porque é verdade certo? então eu quero isso aqui invertido então eu quero que não tenha clique então retorne que não tem clique é mais fácil a gente fazer o inverso né então por exemplo aqui eu vou colocar que eu quero o until not porque eu quero que ele não tenha o clique o unclick lá dentro então until not not vamos ver o que que acontece agora? última chance hein última chance para estar todo mundo liberado e vamos lá vamos lá time funcionou mas tem um outro erro o que será que aconteceu? respirar elemento não vai mesmo né esperar elemento vai agora vamos hein funcionou funcionou então o seguinte isso aqui eu não sei se eu gostei dessa coisa de receber o locator aqui por exemplo porque eu não consigo mandar esse unclick né então por exemplo não é o ativo né esperar elemento clique então esperar clique do elemento por exemplo e aí aqui eu ficaria mais simples né de dizer que unclick esperar clicar esperar não ser clicável porque eu estou usando o not a negação not click nossa ficou horrível esse nome mas funciona olha que massa a gente esperou perder uma propriedade da classe no CSS para poder fazer isso é muito massa então você viu o nível de gama de personalização é difícil falar essa palavra personalização que dá para a gente fazer então é muito massa a próxima aula a gente vai ver mais weights mas a gente vai tentar trabalhar as classes embutidas do selenium de weights sem tentar ficar reinventando a roda toda hora porque o selenium já tem muita coisa pronta mas nem tudo é do jeito que a gente precisa então personalizar é fundamental se você não sabe personalizar e depende das classes prontas às vezes você vai tentar fazer coisas com as classes prontas de uma maneira que elas não estão prontas para fazer isso elas não foram projetadas para fazer isso então jovem olha aqui para mim acabou a aula mas tem exercício então vamos lá para o exercício está aqui a gente tem dois exercícios hoje o exercício 9 e o exercício 10 vamos abrir aqui para ver o que que temos nesses exercícios aqui eu vou abrir eu fechei o browser daqui fechei vou abrir com selenium mesmo e já que está funcionando funcionando vou voltar aqui para home nem me importa se ele der erro aqui a gente tem o exercício 9 e o exercício 10 o exercício 9 ele é muito doido e ele é muito divertido de fazer eu vou aumentar aqui está vendo que esse botão está mudando de cor e foi exatamente o que a gente aprendeu agora você vai ter que encontrar a classe selenium ponto selenium e ela vai aparecer em algum momento e o botão está mudando e toda vez que ele muda de cor é porque o botão se transformou em um novo botão e aí eu quero que você clique nele ou me diga olha encontrei o momento esperei até ele ter essa classe selenium e essa classe selenium tem agora ou ela passou tipo ela tem e não existe mais não sei o comportamento vocês vão descobrir e vão me contar e o exercício 10 é um to do list muito legal de fazer porque ele tem problemas como assim problemas? eu criei essas coisas de propósito aqui porque por exemplo aqui eu vou preencher Eduardo na tarefa tomar banho lavar os pés então tem que tomar banho lavar o pé e aí eu vou colocar na fila e aí você viu que ele deu um delay para fazer a coisa? então fazer ele atualizou aqui mas espera aí agora ele veio para cá nossa que doido é imprevisível tem muitos delays então o que eu quero que vocês façam aqui? eu quero que vocês criem uma tarefa coloquem ela na fila então ela vai para o to do eu quero que vocês mandem ela para o fazendo, para o doing e aí dê pronto nela refaça ela de novo e parem no fazendo é só isso é legal porque aqui vai ter que experimentar o waits num cenário mais perto do real assim é caótico aqui os slips que eu coloquei aqui são dinâmicos então nunca dá para saber o tempo que tem que esperar às vezes demora um pouquinho às vezes demora bastante às vezes vai na hora então você viu que aqui transformou voltou vou tentar de novo demorou para caramba para ir por fazendo e aí você pode clicar e colocar outro aqui então tem bastante coisa para se divertir aqui com waits para fazer e é massa então é isso jovenzinhos ficamos por aqui nossa aula acabou não fiquem tristes, não chorem muito obrigado pelas mensagens que me mandaram fiquei bem feliz, bem contente com todas aquelas coisas que vocês me mandaram mensagens de amor, beijos, abraços minha mãozinha está indo bem está melhor obrigado a todas as pessoas que colaboram aqui nas campanhas de financiamento coletivo e lembrem-se desse acordo que a gente fez poste e me marque vai ser massa, eu vou gostar de estar marcado e vou gostar de saber o que vocês estão achando porque chegamos na metade do curso falta só mais um restinho da rampa aqui e comentem aí, me falem o que vocês acharam dessa aula se vocês gostaram, se vocês curtiram o que vocês acharam? acharam que weights eram mais difíceis? vocês tinham aprendido weights diferentes? conta para mim, eu quero saber então é isso aí beijo, curte o vídeo e é isso aí isso aí, isso aí, isso aí, isso aí se você não assistiu esse vídeo assista conheça a nossa campanha de financiamento coletivo me siga nas redes e tem várias coisas no card não esquece tchau